Fala galera, beleza? Uma nova posição aí do celular, que eu não sei se eu já falei, eu acho que eu já falei, mudaram a lei agora aqui, dizendo que não pode ter nada colado, nenhum assim, celular, nada que tenha tela colado no vidro do carro, então por isso que eu tenho colocado em lugares diferentes, até arrumar um lugar legal assim. Até bom que muda um pouco o ângulo, né? Mas galera, aqui no Canadá, a gente tá tendo uma coisa muito engraçada, é bem engraçada, claro que não é engraçado, mas lembra o Brasil, sabe? Eu já notei várias coisas aqui, tipo assim, a gente chega num primeiro mundo, né? Pô, primeiro mundo, caraca, tudo funciona, tudo é perfeito, mas não é, não é, entendeu? Existe também o jeitinho daqui, existe um monte de coisa diferente, quer dizer, que não é diferente, mas que é igual, entendeu? Muito jeitinho de resolver as coisas também, então eu tô falando por experiência aqui em Montreal, pode ser que outras províncias não tenha isso, mas é engraçado, sabe? Os erros das pessoas, a falta de educação às vezes, a maneira de falar com as pessoas, porque, claro, isso aí eu não tô generalizando, porque a maioria aqui é super educada, sabe? Tipo, fala desculpa pra tudo, mas no dia a dia do trabalho você percebe o ser humano interior de cada um, então você vê que não tem diferença. O que muda, na verdade, é a diferença. O que muda, na verdade, é a língua, né? E talvez um pouco de educação a mais, assim, tipo, o cara não é invasivo, né? O cara não é do tipo que invade a sua vida e tal, que nem no Brasil, mas você vê que o cara é, tipo, se puder te derrubar, às vezes a gente te derruba, e... entendeu o que eu tô tentando dizer? Não é assim um bicho de sede, quem tá querendo vir pra cá e tá com medo? Ai, meu Deus, o canadense... não é uma pessoa que dá medo, entendeu? No começo a gente assusta mais pela língua. Aliás, eles... é... eu já notei que muitos que não conhecem imigrantes, não entendem... acham que a gente é burro porque a gente não fala perfeitamente a língua, entendeu? Ou que a gente é burro porque a gente não tem o vocabulário completo, né? Então a gente tem que ficar dando volta pra explicar uma coisa que talvez fosse mais simples, entendeu? Mas... do mais, é tudo ser humano. Tudo faz as mesmas coisas que a gente. E... e voltando, assim, falando agora da parte política, né? O Trudeau, né? O primeiro-ministro daqui, ele fez exatamente a mesma coisa que o governo do PT, do Lula e da Dilma fizeram. O cara... é aquela coisa do keynesiano, né? O cara acha que fazendo dívida, o governo fazendo dívida, vai crescer o país e lá no fim vai pagar essa dívida. O que é uma utopia. A dívida aqui só tá aumentando. E como é que ele resolve isso? Com falácias, com aumento de imposto. Agora inventou a taxa de carbono. Ou seja, a gasolina agora vai ficar mais cara porque... Ah, porque a gente está acabando com o meio ambiente. Ele fica inventando um monte de coisa pra aumentar imposto, né? Você vê que os ambientalistas só aparecem quando acaba o inverno. Agora começaram a aparecer de novo. Dizem apocalípticos, né? Ah, o Canadá nunca esteve tão quente. Caramba, tá frio até hoje. A gente já tá em abril, caramba. Ainda tá frio, ainda tem gelo na rua. Não passei nem o... não joguei nem o fertilizante na grama porque tem gelo na grama ainda. E os caras já começaram. Ah, está muito quente, vamos morrer. E o Trudeau aproveita disso pra aumentar imposto e desacelerar a economia. Ou seja, as pessoas começam a depender mais do governo. O governo faz mais dívida porque o governo não faz dinheiro. O governo não produz. O governo só recebe e gasta. Ele não produz dinheiro, ele não produz riqueza. Então, o Trudeau fez a mesma coisa. E a mesma coisa, engraçado, que ele também adquiriu, assim... Ele adquiriu não, ele escolheu empresas campeãs, né? Pra bancar essas empresas, entendeu? Como o Brasil fizeram com a JBS, com a Odebrecht. O Trudeau fez a mesma coisa com a SNC Lavalaine, que é a empresa de construção enorme aqui do Quebec. O cara simplesmente bancou a SNC. E a ministra dele, seria a PGR, né? Procurador-geral. A mulher bolou, né? E saiu do governo e falou, não, isso não está certo. A mulher pediu pra sair. Um monte de ministro liberal também resolveu sair. E está uma crise sinistra agora no governo. Porque o cara está fazendo, não, eu fiz pelo bem, pra que não sei quantas mil pessoas não fossem mandadas embora. Mas o cara fez um mal pelo bem, né? E as pedaladas que ele tem feito também, que daqui a pouco vão descobrir, né? Vão falar mais. Porque a mídia aqui, ela segura tudo. Ela não deixa passar nada. Entendeu? A mídia é igualzinha à mídia brasileira. Eles estão segurando de todo jeito. Se você ver, o Trudeau é o cara mais lindo do mundo, entendeu? Não falam nada. Mas aí as coisas estão pipocando, não tem mais como não dizer. Então não tem mais como fugir disso. E isso está tipo assim, eu estou me sentindo tipo no Brasil com outra língua, entendeu? E daqui a pouco eu volto e a gente fala mais. Então, galera, voltando. Falando do Trudeau, né? O cara está enrolado até o pescoço. Está tendo um monte de coisa pipocando aí na TV, né? Porque não tem mais como esconder. Fizeram de tudo. O cara ficou conhecido por ser um cara bonitinho, carismático. Mas está fazendo nada, gente. Só nesse papinho aí de minoria oprimida, de não sei o quê, está fazendo nada. E aumentando imposto. Ou seja, até enquanto ele estava só no discursinho bonito, o pessoal não estava nem aí. Agora vai começar a doer no bolso. O pessoal de Alberta está bolado com ele. Negócio do pipeline lá. O pessoal de Ontario já votou num cara que é mais para a direita. É, vamos dizer assim. E aqui no Quebec está se levantando um cara. Que na verdade o que acontece é o seguinte. O Quebec tem mais gente. É o que tem mais gente. Então é o que tem mais votos. Então é a província que mais se aproveita do resto do Canadá. Entendeu? Porque tem mais votos. Então o repasse tem que ser maior. Aqui, pô, dá bolsa família para todo mundo. Quase todo mundo, porque eu não ganho nada. Mas, entendeu? É a facilita. Vamos dizer que aqui é o nordeste do Canadá. Então, todo mundo tem que jogar para o lado do Quebec. E o resto do Canadá está bolado com o Quebec. O Quebec se separar é capaz do Canadá voltar a se separar. Para separar mesmo, entendeu? Porque o Quebec tem vontade de separar. Se acha outro um país diferente. Então a... Caraca, os moleques agora. Atravessa aí. Fica enrolando, vai. E... Então, o... Engraçado. Não dá para vocês verem não, mas... Sempre tem um gordinho na turma. Maneiro. Eu era um dos... Eu tinha 12 anos, eu era o gordinho na turma. Então eu posso falar. Mas, voltando. O... O Quebec tem essa parada, entendeu? Essa pegada aí de ser uma provínciazinha, não sei o que. E aí quer se separar, você acha melhor que todo mundo. Ao mesmo tempo, entendeu? Quando é para receber o repasse, se faz de pobre. Quando é para se meter a... A marrento, é o primeiro a se meter a marrento. Então a... Está se levantando um cara agora... Que o cara é ultra-liberal. Mas liberal, digamos, mais para libertário do que para liberal daqui, né? Porque o liberal daqui, ele é o esquerdista, né? Ele é o... É engraçado. É o que os liberais que se dizem liberais no Brasil, né? Que se levantaram com esse poder de liberalismo econômico. Muitos não são totalmente ou só liberais econômicos. Eles são liberais filosóficos também. Liberais sociais, vamos dizer assim. O cara quer que libere tudo. Droga, aborto, tudo. Tudo que pode estragar a sociedade também, os caras não estão nem aí. Contanto que o mercado conduza, entendeu? Então se tiver um mercado de aborto, para eles é bom. Se tiver um mercado de maconha, para eles é bom. Então esses são os liberais que atuam hoje aqui. E nos Estados Unidos, os democratas hoje são assim. São liberais economicamente, mas são progressistas socialmente. E o liberal conservador é muito difícil de achar. Aqui é muito difícil de achar. No Brasil, graças a Deus, apareceu o Paulo Guedes misturado com o Bolsonaro, que finalmente saiu um liberalismo conservador. Mas do mais, é liberal tudo progressista. Então esse pessoal do MBL, essa galera aí, do Novo, não fica achando que eles são liberais só econômicos não. Eles vendem até a mãe. Se a mãe tiver mercado, eles vendem. Se tiver preço, eles precificam a mãe também. Eles não estão nem aí para a sociedade, em caso de base social, entendeu? Que os conservadores têm. Então esse cara está mais para isso. Vamos dizer que ele é um liberal meio conservador, porque ele disse que ele é mais conservador que o Partido Conservadores daqui, realmente é, só que ele está levando um pouco para o lado também desse libertarianismo, do tipo, também vem de tudo. Então ele também não falou nada contra o aborto, ainda não vi nada que ele tenha falado sobre isso. Diferente até do cara do Conservadores, que eu não gosto, eu acho ele muito fraco. O cara do Conservadores falou que ele, pessoalmente, ele é contra essas políticas progressistas. Mas o partido, quem manda, ele fala que o país é laico, o país não sei o que, então a gente tem que seguir o que é o país. Então ele abriu mão. Ele deu uma de evangélico, tipo a... Como é que é? Da Marina, né? Ah, vou fazer um plebiscito, né? Em vez de falar, não, eu, pessoalmente, sou contra e por mim não terá, né? Mas ele não, ele abriu mão disso. Mas esse cara do partido People's Party of Canada, o nome dele é Bernier, Maxime Bernier, o pessoal chama ele de Mad Max. Esse cara é o cara que eu vou votar, porque é o, vamos dizer que é o menos pior. É o, vamos dizer que nem pior ele tá, vamos dizer que ele é o menos ruim. Porque o resto tá muito ruim. Então ele é o menos ruim. O Trudeau é o pior das hipóteses. O Cher, quer dizer, o Cher não, o outro cara lá que é o Cite, né? O Cig, não sei o que, que é o cara com turbante. Esse cara, ele é meio, ele é um, engraçado que ele é um progressista, mas ele tem a parada da religião dele, então, não voto. Apesar de eu não ter nada contra o Cite, tá? O meu problema é ele ser um meio progressista. E o Cher, eu acho ele muito fraco, muito fraco. Eu acho que ele vai levar, ele vai levar, mas vai ser uma minoria, porque ele não tem poder pra conseguir detonar totalmente o Trudeau. E o Maxime Bernier tá vindo por fora e vai tirar muito voto dele. E também do, 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 do Trudeau. Tem muita gente que tá bolado com esse negócio do Trudeau, do, de ter feito essa espedalada dele aí. Até agora não tem nada, assim, de roubo, né? Que ele tenha se, se, tido vantagem disso até agora. O que tem mesmo é que ele fez besteira. Né? Que ele, que ele deu dinheiro pra lavar lã, pra fazer obra lá no fim do mundo, lá em lugares, lá na Líbia, sei lá, lá no fim do mundo, onde ninguém pode saber onde tá o dinheiro. Igualzinho o que o PT fez. Então ainda há muito a se descobrir. Então é capaz do Maxime também pegar esses votos da galera daqui do Quebec. Por ele ser quebecoar, entendeu? Porque o pessoal do Quebec também é o seguinte, tu tem que ser daqui. Entendeu? O Trudeau é daqui. E olha a besteira que eles fizeram. Mas o Maxime não. O Maxime, pelo menos, o ideal dele é diferente. Então eu vou votar no Maxime não por ele ser do Quebec, mas por ele ser o único. O único que tá batendo na pauta liberal. Economicamente. E o único que não foi assim, que não tá sendo ultra progressista. Ele tá segurando a onda, porém, ele quer detonar qualquer tipo de cartel. E o Cher não. O Cher ainda acha que os cartéis são bons, entendeu? Como o cartel do leite aqui, que os caras da indústria do leite aqui, você não pode... Como é que fala? Os caras são subsidiados. Existe preço mínimo pra vender leite. Então o mercado americano não consegue entrar aqui por causa disso. Então o Cher quer... O Bernier quer acabar com isso. O Cher não. O Cher é da turma do... Dessa galera do leite, entendeu? Então tem um monte de coisa aí pra gente ver. Eu vou jogar a minha moeda. Até que eu acertei. Acertei o Trudeau, que ia fazer besteira. Acertei o Bolsonaro. Então vou jogar. O Cher vai levar a próxima, só que ele vai ter um governo minoritário. Depois eu vou explicar melhor como é isso. Que é a parte de... Como é que é o parlamentarismo, né? Aliás, se vocês forem ver alguns vídeos antigos, vocês vão ver que eu explico isso. O pessoal acha que eu só falo do Brasil, não. Mas meus vídeos antigos, eu só falava do Canadá. Falou, galera? Fiquei com Deus. Um abraço, sucesso. Se inscrevam. Façam perguntas. Pra eu poder responder. Pra dar pauta pra vídeo. Entendeu? Façam bastantes perguntas. E é isso. Fiquei com Deus. Um abraço, sucesso. Fui.